O Tribunal de Contas dos Municípios participou do primeiro simpósio de prestação de contas do programa Goiás na Frente, realizado na tarde desta terça-feira, 15 de maio, no auditório do Tribunal de Contas do Estado. O evento contou com a presença de prefeitos, assessores, parlamentares, secretários de Estado e do governador José Ellington. O presidente do TCM, conselheiro Joaquim de Castro, abriu o ciclo de palestras com o tema Responsabilidades dos Agentes Públicos. Antes, porém, ele falou sobre a importância de capacitar os gestores para a prestação de contas. O Tribunal faz justamente nesse sentido, conscientizar o gestor de que ele tem que aplicar bem o recurso e cumprir também a legislação. A gente tem tido um diálogo permanente com o Tribunal de Contas dos Municípios, no dia a dia, e sempre que é necessário apontar um avanço, a gente tem apontado. O presidente do TCM, o doutor Joaquim de Castro, tem sido muito acessível. Então, no dia a dia, a gente tem um diálogo permanente, sério, franco, respeitoso. Isso facilita que a gente leva sempre as demandas da federação e estamos sempre sendo atendidos. Isso é importante. Fica aqui o nosso agradecimento a todo o corpo técnico do Tribunal de Contas dos Municípios. TCM. Tribunal a serviço da sociedade.